Olá, bem-vindo ao canal Aprendendo 100 Horas. Neste vídeo vamos falar sobre uma das maneiras de ganhar dinheiro a partir de casa pela internet que é o swing trade. Então o swing trade é uma modalidade de operação de compra e venda de ativos no mercado de valores. Basicamente no swing trade você compra ou vende um ativo financeiro para concluir a negociação no mínimo no próximo pregão. Sendo uma operação de curto e médio prazo, a principal característica do swing trade é o período de operação. Por causa disso, a rotina do swing trade tem uma série de particularidades. Uma das grandes vantagens do swing trade é não ter a necessidade de acompanhar a bolsa de valores de valores a todo o momento. Nesse sentido você poderá se dedicar aos estudos bem como praticar suas técnicas com mais tempo inclusive em simuladores de mercado. Para quem quer começar uma carreira de trader, o swing trade é uma das melhores opções porque essa modalidade de operação permite ao iniciante avaliar com mais atenção a movimentação do mercado e testar aos poucos suas habilidades. Mas isso não significa que seja algo simples. É preciso ter cuidado e precaução para limitar as possibilidades de prejuízo. O swing trade tem também a vantagem de permitir mais cautela com as estratégias. Afinal, o swing trade não precisa constantemente acompanhar os gráficos para encontrar o melhor momento de entrar no mercado. Consequentemente, isso oferece um estresse emocional principalmente porque o trader não precisa se expor com tanta frequência às novas operações. Isso, por sua vez, possibilita uma atividade paralela. Dessa forma, o swing trader tem também a vantagem de desenvolver suas capacidades e ganhar uma renda extra sem deixar sua atividade principal. Como se não bastasse, o nível de retorno no swing trade é bem superior. Primeiro, no swing trade se paga 5% a menos de imposto de renda. Segundo, quanto maior o período de negociação, maior também é o percentual de oscilação, sendo assim as margens de lucros bem maiores. Nessa lógica de oscilação, o contrário também é verdadeiro. Quanto maior a variação, maior também é o potencial de prejuízo. Entre as desvantagens, pode ser apontado que o swing trade não pode acabar com todo o risco da especulação. O especulador continua exposto à oscilação do mercado. Isso significa que não há garantias de lucros e existem chances de você perder capital em pouco tempo. Como o swing trade se trata de especulação no mercado de valores, o trader está sujeito à oscilação do valor do ativo. Quer dizer que quando o profissional inicia uma posição, não se pode garantir que o preço vire a subir ou a descer por melhor e mais ambasada que tenha sido a estratégia. Nesse caso, o risco das operações é a possibilidade de prejuízo caso o mercado se vire contra as expectativas do trader. Justamente por isso é fundamental sempre estudar o mercado e as estratégias de operações. Por fim, o swing trade é sempre de operar, mas não é fácil. Se trata realmente de uma atividade que para muito é uma profissão, se você quer ter sucesso nessa jornada, precisa se dedicar e aprender os fundamentos do mercado nos seus detalhes. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.